Até sexta-feira, o Correio do Distrito São Roque do Chupim servirá como ponto de descarte de lixo eletrônico. O chefe de manutenção de espaços públicos do local destaca que esta é a terceira edição do projeto Descarte Consciente. Muito povo do interior não consegue levar até na cidade. Desse lixo ficava no interior e mesmo aqui na sede do Distrito Novo Espero, jogado pelas ruas. Então foi feito duas coletas o ano passado e agora está sendo feita a terceira. E o povo está trazendo muita coisa já. No ano passado, a comunidade aderiu ao projeto nas duas coletas realizadas. O resultado foi em torno de mais de 100 itens, entre computadores, televisão, micro-ondas, forno, muita coisa eletrônica, celulares, foi enorme. A expectativa para essa coleta é alta, a ponto de um grupo ter sido criado para divulgar a ação. A gente está fazendo o grupo dos pessoal do interior e está soltando para todos eles. Inclusive esses itens que estão aqui mesmo expostos já são do interior. Moradores do Distrito São Roque do Chopin que não puderem levar o seu lixo eletrônico, pilhas, lâmpadas, óleo de cozinha e pneus limpos até o correio, podem entrar em contato com o Antônio pelo WhatsApp no número 46991175148. Pessoal do interior aí mesmo do Distrito, se não der para trazer esta semana, que será até sexta-feira ao meio-dia, a coleta aqui no Correio do São Roque do Chopin, segure na casa ou me ligue, eu vou buscar até na propriedade, sendo próximo aqui, e daí trouxemos para limpar o interior. Além da programação no Distrito, neste sábado será realizado dia D, de coleta de lixos eletrônicos, óleo de cozinha e pneus limpos na Praça Presidente Vargas. A ação será das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. O objetivo da coleta é evitar a contaminação do meio ambiente por substâncias tóxicas presentes nesses materiais. O objetivo da coleta é evitar a contaminação do meio ambiente por substâncias tóxicas,